Caraca, olha isso! O Aroldo transformou todos os carros da Patrulha Canina em motos! Ai caraca, e o Ryder vai ter que pegar todas elas pra colecionar! Fica no vídeo até o final pra conferir essas motos, galera! Ha ha ha! Eu cansei de todos esses carros da Patrulha Canina! Sabe o que eu vou fazer? Vou transformá-los todos em motos! E eles irão ser espalhados pelo mundo por mim! Ha ha ha! Estão preparados? 3, 2, 1... Uou! Eita, preula! Ha 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 ha! Agora é só espalhar elas pelo mundo! 3, 2, 1 e... Uou! Galera, o Aroldo acabou de atirar nas motos e cada uma delas ficou espalhada em uma parte do mundo junto com um vilão! Ai, vai ser a missão do Ryder colecionar todas as motos da Patrulha Canina! Ai, nossa! Eu tô tendo que empurrar esse carro praticamente! Meu quadriciclo tá muito fraco, mas eu tenho que recuperar a moto do Rubble! Ai caramba, olha ali! Duende! Eu tô arrumando a moto do Rubble e vou tunar no estilo duendesco! Galera, o Duende Verde pegou a moto do Rubble! Agora eu vou... Aí, Duende! Devolve a moto do meu amiguinho Rubble! Eu vou fugir daqui! Toma, nossa rada de moto! É um triciclo, essa prela! Ai, droga, eu vou ter que perseguir! Vambora, vambora, Ryder! Vai, galera! Vai deixando o seu joinha pro Ryder conseguir recuperar a moto do Rubble! Vai! Volta aqui, Duende! Não, cara! Eu... Não, eu prefiro morrer do que perder a vida! Não, droga, eu não posso! Eu não posso destruir o quadriciclo! Volta aqui, Duende! Que merda! Toma! Sorte que ela dá 360 e eu posso te enganar! Volta aqui, Duende! Eu não vou deixar você infectar o... Não vou deixar você infectar as motos da patrocinina com suas abóboras explosivas! Ai, ai, droga! Toma, toma, toma! Uhul! Enganei você! Nossa! Que porcaria! Droga, droga! 3, 2, 1 e toma! Yes! Prontinho, eu te derrubei, Duende! Não posso te ver, não! Yeah! Uhul! Conseguimos o primeiro veículo! Triciclo do Loki! Uou! Olha que legal esse triciclo! Nossa, muito bacana! Agora eu vou levar ele e já era! Ai, caraca! Olha ali! É o Dr. Octopus! E ele parece que está com a moto voadora da Sky! Olha só! Essa moto é nova na cidade e eu quero vendê-la para o exército! Caraca! Já sei! Eu não vou conseguir dirigir essa moto porque é muito complexo! Eu vou botar ela em cima desse jato fingindo que sou um militar e eu vou sair voando com ela! Uhul! Haha! Yeah! O Ryder tem boas ideias! Eu sou divertido, pessoal! Vou parar aqui do lado, ó! Eu não acredito que você não quer comprar minha moto! Toma! Pronto! Eu vou botar a moto em cima aqui do jato! Ei, Dr. Octopus! Para de bater nos imbejosos! Toma! Ai, não, 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 não! Volte aqui, garoto! Você quer roubar minha moto! Eu vou pegar essa moto e vou botar em cima do meu jato! Pronto, pronto, pronto! Ai, agora eu vou rolar peito! Volta aqui, volta aqui! Ai, eu vou subir! Yeah! Toma essa, maldito! Uhul! Yeah! Uuuh! Uuuh! Pelo menos eu peguei a moto! Legal! Já estou com a moto da Sky e a moto do Rocky! Agora eu vou atrás da moto do Rubble, que deve estar lá na construção! Ai, olha ali na frente! O Pennywise parece que ele está com a moto do Rubble! Deixa eu dar uma olhadinha, exato! Pennywise está dentro de um círculo! O Penny está no círculo! Pennywise! Devolve a moto do Rubble! Você teve a caceta! Meu nome é Pennywise e eu estou usando o Rosquinha! Volta aqui, volta aqui, volta aqui, Pennywise! Volte aqui, seu marginalzinho de minha tigela! Vou chamar o George! Eu perdi a fé na humanidade, principalmente nas mulheres! O George vai arrancar o seu braço! Pennywise, volta aqui, vagabundo! Nunca! Ai, caramba! Gente, que perseguição é essa? Volta aqui, Pennywise! Ai, eu não posso parar aqui! Vou parar pra bater! Acabou o gasolina! Ai, droga, droga! Volte aqui, Pennywise! Volte aqui! Você não pode! Toma! Filha da mãe, eu tenho medo! Não! Yeah! Agora vai, 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 vai! Peguei, peguei, peguei! Você não vai vir atrás de mim, Pennywise! Você não vai vir! Ah! Ah! Saiu do meu corpo! Ah! Não! Volta lá aqui! Volta lá aqui! Eu peguei! Esse veículo do Rubble, do Rubble, já tá lá em casa, vagabundo! Yeah! Uhul! Uhul! Moto voadora de círculo! Nossa! Olha isso, gente! Ele consegue voar! Ah! Nem tanto, né? Hahaha! Legal, legal! Roubei três motos da Patrulha Canina! Tá, agora eu preciso pegar a última moto, que é do Marshall, o bombeiro! Bom, 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 bombeiro! Olha ali na frente! Hã? Ele é nova! Nova! Você quer andar na minha moto? XRE! Sobe, 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 sobe! Ah! Uhul! Olha aí! O que é que eu pensou? O que é que você pegou? Uhul! 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 Miloteteia, rapaziada! Yeah! Eu vou conseguir! Uou! Uhul! Nossa! Olha como eu sou bom no pilote! Uou! 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 Uhul! Uhul! Ninguém me persegue, rapaziada! Nossa, legal! Agora eu só preciso guardar essa mão... Hã? Bebe, George! Toma! Não, George! Sai da minha cola, invejoso! Não, não, não! Eu preciso que você deserrer! Não, invejoso! Sai do meu pé! Ah! Ah! Quer saber? Eu já tenho uma forma de trollar ele! Aqui! Eu vou atrair ele até o pire! Vou jogar ele na água! Ele tá vindo varado! Uhul! Vamos tá aqui! Vem, George! Vem, George! Vem comigo! Vem! Uhul! Uhul! Yeah! Ainda bem que eu sei voar de moto! Minha habilidade especial é super especial! Ai! Tá! Agora é só eu guardar a moto! Pelo menos ela tá bem! Finalmente conseguir colecionar todas as motos da Patrulha Canina! Conseguiu? Harold! Agora eles vão virar... Jack's King!